Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui E nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com Vitória No vídeo passado fizemos dois jogos pelas quartas de finais da Copa do Brasil contra o Fluminense Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no vídeo de hoje faremos a semifinal contra o Sport Recife Vamos chegando, hein? Vamos chegando A gente vai conseguir passar do Sport aí E depois ali vai ser pedreira, hein mano? Relatório Show Vamos se embora, mano Vamos se embora, vamos que a gente consegue passar do Sport aí E aí, Jordan Colocou o Thiagão pra jogar, né? Tem jeito De resto Tudo certo Vamos embora, mano Vamos ver se a gente consegue passar do Sport aí Pois é, meus amigos Agora só ficaram quatro times daqueles que começaram a competição Todo mundo, mais do que nunca, quer ficar com uma vaga para a grande final Para chegar até aqui, os times tiveram que superar muita coisa E ser eliminado tão perto do título Seria uma decepção enorme para a torcida A gente espera que este jogo mantenha o alto nível da competição até aqui Com muito empenho dos jogadores Jogadas de efeito Jogadas de efeito Vem a batida Vem a batida Mais lagado que não sei o que Mas o jogo está melhorando, mano Mais um drible e acabou sem a bola Mais um Boa Lançamento por dentro da defesa Vamos e vai Vamos e vai Boa Vamos time, roscado Um gol pra incendiar a torcida Despeito de artilheiro, rapaz Melhor da América Latina Essa não dava pra perder Ficou sozinho com o goleiro O goleiro até saiu bem Mas o cara foi melhor no mano a mano Ainda bem que ele deu o passe ali, cara Ainda bem que ele deu o passe de primeiro aqui, ó Quebrou o zagueirão O zagueirão ficou ali Eu vou, não vou, vou, não vou Vou, não vou, não vou Aí já era Vou, não vou Tomei nas costas Está inaugurado A intenção foi boa Não caprichou no passe e errou A intenção foi ótima Mas na praça de hoje Vem a batida Mentira, velho Mentira, mano Caraca, que link Caraca, tio Que pancada, velho Mentira que ele fez esse gol, velho Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-ataque Desgrilo, mano Eu achei que essa boleia pra fora, mano A balu Eles fazem isso, Milton Porque sabem que os caras com espaço jogam Tem muita velocidade, qualidade Tudo isso Mas nem sempre é a estratégia mais legal Pra uma equipe se defender E eles ligaram o contra-ataque Lançamento por entre a defesa Chutou Nossa, Thiagão Chutou um prensado, velho Que passeio do time hoje Com três gols na frente Já dá pra comemorar Nem com a defesa toda organizada Ele foi parado E conseguiu tocar no gol Ele é um problema pra qualquer defesa E uma solução pra todo o time Principalmente Não é chuta prensado, não Matou o goleirão Matou o goleirão Sub-estibição Vai ter sangue novo em campo O cara tava pregado em campo Gente, ele fez um gol E que golaço O goleirão parece que tá caçando o meu boleto Incrível Meu goleiro Joga a luva, meu goleiro Ele realmente pega muito bem na bola Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola Prova, meu goleiro Não mexeu o goleiro também Não achei que o cara ia bater por cima ali, não Eu não achei que ele ia bater por cima na barreira, mano O time tá bom, né? Teoricamente Ó o Palmeiras Vai ter que pegar o Palmeiras na final mesmo Mas vai dar ruim Que o time do esporte é fraco, né, mano? Assim É time de segunda, né? Então O nosso time é superior Ó lá O maior deles lá é o 79 ali, ó É o mate É que o seu vai ficar um sem mesmo, Rodrigo Não tem jeito, não Bora Cozinhar o galo agora Alô, amigo que está acompanhando esta transmissão Chegamos hoje ao segundo e decisivo Jogo da semifinal Bora Nossa, mano, ele bateu muito forte, cara Ele bateu muito forte, cara Ele é canhoto, esse cara, hein, mano Caraca, mano Que pancada que ele dá, velho É um casamento dentro do campo O amor é lindo A zaga dos caras também Tá mais perdido que o suribinho, hein O que veio? Camisa 27 Ele é canhoto mesmo, velho A finalização dele é boa, né? A força do chute, né? É, tá explicado Só que ali ele tá branco Ele tá moreno, cara Mano, eu apertei o quadro dela pra chutar, velho Ué, entendi Olha lá, mano Aí é frode, hein, mano Ah, é, que crespo, né, velho Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou Vem a batida O Crespo é frode, mano Ele tentou, mas errou algo Milton, eu não teria chutado daí O Leixinha não trocou pro cara, velho Simplesmente isso Está encerrado o primeiro tempo da semifinal Leixinha não trocou A vantagem no primeiro jogo tá ajudando depois do primeiro tempo equilibrado O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1x1 A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times É agora Vamos lá Respeito ao artilheiro, rapaz Um gol pra esquentar ainda mais o jogo Respeito ao artilheiro E eles recuperam a liderança Ele teve muita tranquilidade Dois caras, velho Dois caras grudados nele ali E uma solução pra todo time Principalmente se for o seu Conseguiu achar um buraco Caramba, como perde gol esse time Perdeu a bola, velho Perdeu a dividida no rolê, velho E aí, mano, vamos pegar o Parmeira na final agora Agora vai ser pedreiro, hein, mano Ou não, né? Se ver o que é, é capaz do Palmeiras abrir a perna e meter 5 nos caras Esse jogo aqui é tudo errado, né, cara? Tudo ao contrário Anúncio da convocação da seleção, né? Temos 9 mil de caixa, hein? Depois tem que vir pra gente trazer mais alguém ali Os dois reserva agora Bom, galera, finalizando aqui Mais um vídeo de Master Liga Isso aí, mano Conseguimos a classificação para a grande final E iremos pegar o Palmeiras, né? Vamos ver se o time vai aguentar o Palmeiras Agora é time grande, né? Time ali na mesma faixa etária de overall, né? Dos jogadores Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo e selecione todas Se vocês não ficam de fora, de nenhuma novidade E também verifique sua inscrição aqui no canal Valeu, galera, grande abraço E até a próxima! Tchau